Na quarta-feira, dia 11 de maio, cerca de 200 estudantes ocuparam a Escola Estadual Emílio Massu. O movimento deu origem a uma série de outras ocupações, mais de 80 em todo o Rio Grande do Sul, a maioria aqui na capital. As reivindicações desses estudantes e detalhes dessa mobilização histórica, você confere a partir de agora. Aqui, no Colégio Júlio de Castilhos, a ocupação que deveria durar uma noite vem se prolongando. Agora, os estudantes garantem que não sairão do colégio até as reivindicações serem atendidas. No Colégio Protásio Alves não é diferente. Cerca de 40 alunos montaram barracas e estão acampando aqui no ginásio da escola. E assim como no Colégio Protásio Alves, aqui no Paula Soares também tem barracas. E os alunos se reuniram para reivindicar, além de tantas coisas em comum, uma em especial. A infraestrutura da escola está precária. Assim como no Colégio Paula Soares, os alunos da Escola Ernesto Dornelis sofrem com a falta de estrutura em um prédio tombado. Os 30 alunos que ocuparam a escola pedem pelos 900 estudantes que convivem com problemas como piso mofado, ventiladores que não funcionam, buracos no teto que geram goteiras e até um ar-condicionado, que não pode ser ligado para não queimar a fiação da escola. Um dos alunos que participa da ocupação nos acompanhou e mostrou uma situação inusitada e até perigosa, que pode ser encontrada nos corredores da escola. Esse andamento está aqui faz mais de três anos, mais de cinco anos na verdade. Nunca aconteceu nada, eles vivem mandando engenheiro aqui para nada. O engenheiro vem aqui, faz uma avaliação, mas nunca vai resolvendo nada. Na verdade só está aqui para trazer risco para os alunos, porque os pequeninhos acabam vindo aqui e acham interessante. A fachada de um dos colégios mais tradicionais de Porto Alegre está coberta de reivindicações. Os cerca de 40 alunos que ocuparam a escola querem reforma da estrutura física, que apresenta goteiras, ginásios sem condições de uso, pedem ainda segurança nos arredores da escola e protestam contra a falta de professores e funcionários. A gente reuniu todos os alunos, a gente fez uma assembleia, chamou para sete horas e botou em votação. Os alunos gostariam de ocupar a escola, veio bastante aluno e eles decidiram sim, estamos apoiando, vamos ocupar e a gente decidiu naquele momento mesmo, então a escola já é nossa. Aqui a luta é unificada entre alunos e professores. Os dois grupos fazem reivindicações para o governo do estado. Eles exigem uma escola com mais qualidade e melhor estrutura, já que a luz do ginásio, por exemplo, não pode ser ligada por risco de incêndio. Os professores pedem que o piso salarial seja reajustado e, além disso, reclamam do parcelamento dos salários. Pedindo uma ocupação pacífica e organizada, a diretora da escola mostrou apoio aos estudantes. Apesar de serem em categoria diferente, professores, alunos, a gente luta pela mesma coisa e pelo mesmo espaço, que é o da escola. A gente fez a assembleia entre nós, uma reunião, para decidir quem de fato vai ficar responsável por comissões, comissões de limpeza, estrutura, alimentação geral, comunicação e etc. Cerca de 20 alunos estão dormindo aqui, em uma sala no Ernesto Dornelis. Os estudantes pretendem ocupar a escola por uma semana. Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, o estudante Bruno explica o que significa esse período de ocupação. Tem bastante gente por aí achando que ocupação é baderna, ocupação não é democracia, mas, no final de tudo, os alunos estão só lutando pelo direito do estudo, direito de ter um colégio decente, um ensino bom, de um professor poder estar ali dando aula, tendo o seu salário pago. Oficinas, aulas, teatro e música. Organizados em grupos de trabalho, os alunos aqui da escola Padre Réus estão dando uma aula de organização, união, cooperação e cidadania. Tem o grupo da limpeza, os alunos que organizam todas as doações que chegam, o pessoal da comunicação e, claro, os responsáveis pela cozinha. As tarefas são distribuídas e organizadas nesse quadro. Agora, se os alunos estão organizados, a situação das dependências do colégio está longe disso. A situação está muito precária, aqui especificamente a gente tem sete salas que não podem ser usadas porque o ventilador queimou e tem buraco no chão, o teto está caindo, as salas estão caindo aos pedaços e são sete turmas, que a gente podia estar em funcionamento, só que não estão sendo utilizadas porque a situação está precária, isso aqui podia ter sido reformado. Além das atividades divididas entre os grupos de trabalho, tem outras coisas acontecendo aqui na Padre Réus. Oficina de mandala, shows e o que não pode faltar em uma escola, educação. O que é o Conselho de Populismo? Vamos lá. Eu vim aqui apoiar a ocupação, eu acho que é importante isso, a comunidade vim apoiar. Eu não sou da escola, eu sou professor de outra instituição. Estou achando lindo isso, isso aqui já tinha acontecido em São Paulo, eu estava acompanhando, enfim. E agora com tudo o que está acontecendo no nosso país e no nosso estado. Eu vi antes uma aluna dando entrevista falando das reivindicações deles. É não só as reivindicações deles, a questão da infraestrutura, enfim, mas também eles estão aí pelos professores que não estão recebendo salário direito, contra projetos como Escola Sem Partido, enfim. Então eu acho que isso aqui é demais. A noite vem chegando e o clima pode parecer descontraído. Mas a madrugada ainda reserva uma rotina de trabalho para os alunos. Agora são 7 horas e 15 minutos e a gente acaba de chegar no Júnior de Castilhos, um dos principais colégios estaduais aqui de Porto Alegre. O Editorial Jota vai acompanhar a rotina desses estudantes que hoje chegam no sétimo dia de acampamento aqui na escola. Aqui os estudantes estão usando como refeitório, sala de aula, porque eles não têm mais refeitório. Então eles aglomeraram várias cadeiras, várias mesas, carteiras que deveriam ser para estudo. Eles aglomeraram para poder fazer reivindicções aqui, porque o refeitório não existiu mais. A gente está aqui com a Adriana, ela é mãe de uma aluna do segundo ano aqui do Júnior de Castilhos e está ajudando na cozinha. E como é que está funcionando esse processo dos pais aqui na escola? Bom, a gente tem dado todo o suporte que eles precisam. Então, por exemplo, se precisa de uma ajuda na cozinha, a gente vem aqui e ajuda. Eu já ajudei a limpar, já ajudei a cozinhar, já ajudei a servir, já ajudei a chamar a galera para comer, já ajudei a fazer a limpeza da escola, a própria mente dita, já fui buscar remédio para eles na farmácia, já fui comprar TNT que tinha faltado, já trouxe roupa, já trouxe cobertor, já trouxe colchão. Então, basicamente, essa é a contrapartida dos pais que têm acompanhado a ocupação. É dar esse suporte para eles nas necessidades mais prementes. E também, aqueles pais que assim o desejam, têm participado de modo a dar dicas, a dar conselhos. Em certos momentos, quando eles ficam um pouco confusos sobre o que fazer, eles acabam pedindo conselhos tanto para os pais presentes, como para os próprios professores, mas sem tomar decisões por eles, nem tão pouco de, olha, não façam isso, não façam aquilo. Mas naquele, respeitando a autonomia deles, respeitando a independência deles e a decisão deles. Que é a adoção de agasalhos, né? Quando começou a semana, no primeiro dia de frio severo, faleceram pelo menos quatro moradores de rua por causa do frio. Aí a gente começou, foi uma ideia de uma luna, não foi a espontaneidade do Grêmio, começar esse projeto aí. E me conseguiu achar, você? Ah, Chávez, eu vou te falar, de mão grande mesmo. Vou ser bem sincero, porque a Chávez fica aqui, dessa porta, do portão lá, fica aqui no guardinha. Achei, o guardinha se traiu um pouco, e deu, é nossa Chávez. A gente está conseguindo um monte de doação, assim, muito pelo apoio popular mesmo. A gente já tem programado aula de teatro, palestras sobre a ditadura, a gente está fazendo aula de grafite, aula de música, sobre saúde pública e sexualidade na adolescência, sobre rodas de conversas, sobre debates como feminismo, LGBTfobia na escola, negros e negros, e diversas coisas. Uma das principais reivindicações dos alunos do Protássio Alves é o voo à escola. O benefício que garante o passe livre a estudantes de baixa renda não vem sendo concedido pelo governo do estado, impedindo vários estudantes de irem ao colégio. Mas não é só isso. A gente teve várias semanas de aula interditada por causa da estrutura, chovia muito dentro da aula, as funcionários trabalhavam de guarda-chuva, tipo, porque chovia mesmo, e lá no terceiro andar, a gente teve quatro, três curto-circuitos, sempre tinha um, a gente estava sem luz. Já são nove horas e quinze minutos e a diretora do Júlio de Castilhos ainda está na escola. Como é que está sendo essa rotina para a diretoria dos alunos ocupando o colégio? A rotina é tranquila. Na realidade, sim, eles são independentes dentro da ocupação. Sempre tem um professor que vem dormir com eles, até por questões de segurança. Na primeira noite, eu vim para cá e dormi, na quinta-feira, quando eles ocuparam, fiquei com eles aqui, daí na sexta-feira viramos também. A rotina da ocupação dos alunos é bem tranquila aqui na escola, é bem organizada, eles se subdividiram em setores, de segurança, limitação, limpeza, então eles controlam essa parte deles. rodando mais uma janitinha aqui. O que o Alisson fazendo hoje? Estrogonofe. O Alisson, como vocês podem ver, pela geladeira ali, agora ele manda na cozinha. não, não tem o que ser isso aí, sem nada de autonomia. vamos na terra de Zambás. Agora meia noite e meia e o pessoal já começa a se preparar para dormir Aqui como a gente vê as camas são formadas por diversos etedons espalhados pelo chão Agora são meia noite e 45 minutos e o primeiro grupo de estudantes se preparam para fazer a primeira ronda da noite A gente analisa tudo para ver se não tem ninguém dormindo ou usando drogas, pode acontecer né, a gente não sabe, a gente está reunido protestando, mas não sabe o que cada um vai fazer sozinho E a parte de quanto tempo tem uma ronda como essa? A gente tem uns testados Vamos lá Agora são 6 horas e 30 minutos Esse é o horário que a ocupação começa a acordar e também onde as portas se abrem para a entrada e saída de visitantes e alunos É aqui também que a gente encerra a nossa jornada na cobertura do colégio Júlio de Castilhos São 8 horas da manhã A movimentação para acordar está prestes A gente ficou no mesmo dia com outras escolas que também estão ocupando no ginásio do colégio Júlio E chegaram a uma única conclusão Não vamos sair daqui Não vamos sair daqui Nós não vamos sair daqui 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 No caminho Um abraço E as mulheres N banderada E as mulheres